Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação ponto com cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 20, o último podcast do ano. Pois é, o Cinemação vai parar durante algumas semanas para se reinventar, para arejar a cabeça, para tentar trazer novidades para 2013. O podcast Cinemação deve voltar aí na primeira semana de janeiro ou segunda semana de janeiro. A gente ainda está decidindo. Hoje, no podcast Cinemação número 20, o nosso anfitrião mora aqui, porque o cara não sai nunca mais do podcast, Henrique Rizato. Fala, Henrique! E aí, Rafael? E aí, pessoal? Querem uma piadinha? Piadinha. Que o amigo da piada não está aqui hoje, viu? Não sou eu. Faltei. Qual que é a piadinha que você ia contar? Ele começou a procurar no Google. É fácil. Piadasidiotas.com.br O Google não ajudou. Vamos ver se até a hora das apresentações acabarem e encontrou alguma. Hoje, o Daniel não está com a gente. Ele nos deixou nesse último podcast. Ele resolveu trabalhar um pouco aí e não pôde comparecer nesse último podcast. Então, a gente convocou o substituto imediato aí, praticamente, quarto membro do podcast Cinemação. Éder Palva! Fala, Éder! E aí, galera? Tudo bem? Eu não sei se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite, mas pra quem estiver ouvindo, ótima audição. É, é dele é homem em ação, hein? É o nosso podcast mais famoso. Podcast mais famoso, filme de ação. Então, o Éder estava lá, trouxe dados sobre o Van Damme. E hoje não vamos falar de diferente, né? Vamos continuar falando de ação. É, exatamente. Éder, você sabe como se faz pra ganhar um choquito? Ah, essa eu sei. Essa é antiga, mas eu vou deixar você falar. É só por o dedito na tomadita. Daniel, saudades. Fazendo o coraçãozinho do Neymar. Que maravilha! É, sempre. Podcast Cinemação virou cultura agora também. É, e vamos falar de um pouquinho mais de cultura também. Um pouco mais de cultura. Hoje no Podcast Cinemação número 20, o tema que nos guiará. Vamos falar sobre o grande filme que está chegando no cinema essa semana. E que tem muita coisa aí pra gente comentar. E trazer o público pra mais próximo desse filme. Grande expectativa. Vamos falar de um hobbit. É isso aí. Vamos nos atrever a falar de um hobbit com um cara que é... Não é só fã. Ele é praticamente um hobbit. Um pé de hobbit não tem. Um pé de hobbit ele já tem. Ele já tem o tamanho de hobbit. Elogio! Meu cabelinho vai... Está quase lá. Está quase lá. Podia estar no meio lá na potinha do pôster. Que tem vários rostinhos lá diante. Ah, mas eles são homens. Bom, pra começar o Podcast Cinemação número 20. O último podcast de 2012. Vamos pro quadro repercussão. Começando mais um quadro repercussão. Hoje o Reder vai fazer as vezes do Daniel aqui. Então ele vai ler um comentário super legal. Que provavelmente chegou aí pro Daniel. E está aqui na fila. Então conta aí pra gente agora. O Daniel escolheu o seguinte. O comentário da Bárbara do Santos Camargo. Nas novas imagens do Amanhecer Parte 2. Yay! Yay! Adoro! Tamo adoro! Galera, a Bárbara do Santos Camargo comentou o seguinte. Bem, adoro todos os filmes do Crepúsculo. Do começo até o fim. Eu acho eles muito talentosos. Todos eles. Eu sou muito fã deles. De todos eles. Eles mesmos. De verdade. Eu tenho até pôrter da Bela. A blusa do Edward. Eu sou muito fã da Renée Smet. Ela é muito linda mesmo. E todos os outros também. Eu elogio muito vocês. Sou fã de vocês. Beijo, Bárbara. Sua grande fã. Suas. E ela não gosta de vírgulas. A gente também ama, adoro você. Muito bom o comentário dela. É bom que ele lê assim, numa batida só. Não tem vírgula. Então você lê direto assim. É muita empolgação. Não, eu vou até uma vírgula aqui entre a Bela e a blusa do Edward. Como você tem uma blusa do Edward? É, como? Como? O Edward arrancou a blusa e deu a blusa. Manda toda pra gente essa história no Cinemação, barbá. Isso aí a gente publica. Não, deve ser uma foto do Edward. É, uma foto do Edward com a blusa dele e que ela... É uma imagem infinita. É uma imagem infinita. Bom, eu tenho um comentário aqui que foi deixado no Facebook sobre o podcast Cinemação número 19, que a gente falou aí sobre sexo no cinema. Não é um guia prático de como praticar sexo no cinema. São cenas de sexo ou... O termo sexo é trabalhado no cinema, entendeu? Mas tenho certeza que tem muita gente escutando só pra saber se tem umas dicas. Sexo dentro do cinema. Na sala de projeção. Lá da Augusta, lá. Bom, quem deixou esse comentário aqui foi a Lívia Hatt de Castro. E ela escreveu o seguinte. Pessoal, esse último podcast ficou muito bom. Gostei bastante dos comentários do Daniel Cury sobre a rigidez e o conservadorismo social em relação ao tema. Muito interessante também os comentários de vocês sobre a função das cenas de sexo em relação ao público. Quando estas são necessárias para prender a atenção. Como forma de apelação. Ou quando apenas são parte da história. Deixando-a mais parecida com a realidade. Ainda não havia comentado, mas tenho acompanhado um pouco do trabalho de vocês. E são muito legais os podcasts e críticas sobre os filmes no blog. Parabéns! Então, um elogio aí geral pro Daniel. Comentário pro Daniel. Palmas, felicidade. Parabéns, Daniel. Todo mundo aí tá de parabéns. Eu acho que é isso aí. O tema foi uma sugestão de pauta aí do Daniel que trouxe, inclusive, esse tema. Porque ele tinha acompanhado bastante isso na mídia aí. E ele queria justamente que a gente conversasse um pouco sobre isso. Porque às vezes não tem o total entendimento do que é o sexo dentro do cinema. Então, eu acho que foi bem legal esse podcast mesmo. Não vale a pena escutar. E por ser o penúltimo de 2012. Putz, escuta quatro vezes pra dar sorte. Sim. E aí, Henrique? Comentários, sugestões, críticas. O que você tem aí pra ler pra gente? Então, vou ler um comentário aqui de um post que eu coloquei esse final de semana. Ou milhares de finais de semana atrás. Se você está ouvindo esse podcast no futuro. E o Mundo Não acabou em 21 de dezembro, né? Pois é. Sei lá. Como é? Verdade. Pode ser que... Sai correndo. Pode ser que o Mundo não tenha acabado. E a pessoa tá escutando isso em 2000. Ah, mas se for pra acabar, vamos acabar ouvindo podcast, né? Com certeza, sempre. Ou fazendo sexo no cinema. Ouvindo podcast sobre sexo no cinema. E aí, Henrique? Quem escreveu um comentário com o Gilberto Pereira... Legal. ...sobre o post que eu coloquei sobre... João e Maria, caçadores de bruxas. Legal. Ele escreveu o seguinte... Péssima ideia dar aos personagens nomes brasileiros. Além de infantilizá-los, fica ridículo nesses marmanjões armados. E não mais, é a fórmula clichê das novas versões de contos de fato. Descaracterizar a história, transformando os personagens em heróis de ação. Ou mostrando o ponto de vista dos vilões. É isso aí. Realmente. Ele tá certo, assim. Tá fazendo sucesso. Por isso que tá surgindo cada vez mais filmes assim, né? É, exatamente. É um jeito de trazer uma releitura desses personagens infantis pro cinema de uma outra forma. A gente teve aí, recentemente, aquela animação com o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, né? Sim, sim. Que trouxe também um pouco disso. Porque eles lutam. Eles são quase guerreiros, assim. Eles lutam também. E até no campo da fantasia teve o Branco de Neve, o Caçador. Exatamente. Que era um filme de ação. Teve um outro espelho. Um espelho meu, que era da visão da Rainha Má. Que era a Julia Roberts. Então, a gente assistia por causa da Julia Roberts. Mas, e aí? É legal isso ou não? Você concorda com ele? Ah, interessante. Eu acho que se você quiser ver o clássico, você pode ler o livro. É até uma boa coisa assim. Ah, filme é interessante. A história... Os filmes da Disney seguem bem o padrão. E ainda você tem esse outro vínculo, que é procurar o livro. Porque, né? Você gosta de cinema, você não pode ler um bom livro. Esses caras, eles estão pegando fórmulas já prontas, né? Porque é uma certeza de sucesso, né? É. Então, eles vão ali dar uma mudadinha pra agradar o público de outra forma, assim. E já tem certeza de sucesso, já, né? Isso tanto em filme de criança, de história em padrinhos, de super-heróis, de livros antigos. Que é o que a gente vai falar hoje, inclusive, de adaptação de livro, né? É, exatamente. Então, os caras, eles estão pegando histórias antigas, né? Agora, o interessante desse filme, do João Maria, é que mostra como se fosse um trauma que eles tiveram do livro, né? É. Porque o livro se passa quando eles são crianças. Exatamente. E daí eles são sequestrados lá por uma bruxa e tal. E daí, tipo, criam um trauma e eles saem matando um bruxo. E a culpa é deles, meu. Não, mulher coitada, na casa de doces, os caras vão lá comendo. O que é que vai comer lá, sua? Você não reclama quando o cupim come seu armário? É, imagina você chegar na sua casa e tem uma mamina comendo tom morto, assim. É. Eu torci a babuxa. 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 The pines were roaring on the height The winds were moaning in the night The fire was red, it flaming spread The trees like torches Uma história criada aí pelo escritor, professor, filósofo, era... Amigo de todas as horas. Amigo de todas as horas. Soldado. Soldado na Primeira Guerra Mundial. É, guerrilheiro, sei lá. O cara, o que ele pôde ser... O cara foi, cara. O cara, tipo, bigode bem feito, assim. É, o cara era muito, muito bom. É, tava presente no mundo. A gente pode dizer que ele aproveitou bem a sua passagem por esse mundo. Viveu de 1892 a 1973. Exatamente. Seu nome, nomezinho lindo. John Ronaldinho, Raul Tolkien. Exato. Mais conhecido como J.R.R. Tolkien. O cara era foda. Ele escreveu aquele tão aclamado Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. O que é Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis é apenas o segundo livro mais lido na Inglaterra, depois da Bíblia. Ah, na Inglaterra. Aquele paizinho pequenininho. Aquele que ninguém conhece, sabe? Não é muito importante, não, pro mundo. Entendi. Que tem menos habitantes que São Paulo. É. Entendi. E é um dos livros mais traduzidos no mundo e todo mundo conhece. E quem não conhece os livros, conheceu. 10, 11 anos atrás, graças ao Peter Jackson. Que trouxe. Esse livro, ele foi escrito entre 1937 e 1949. O livro do Senhor dos Anéis, né? E é interessante a gente frisar que é um livro que foi super aclamado. E o Tolkien, ele ganhou muita visibilidade com o livro por, além de tudo, ser um cara que era escritor, professor, filósofo. E ele tinha essa curiosidade, que ele era soldado, não é isso? Exatamente. Ele lutou ativamente na Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu na África do Sul, né? Mas ele foi morar logo quando era criança na Inglaterra, né? Que era quando os pais dele nasceram. E lutou na Primeira Guerra Mundial. Pois é, o cara, meu, o cara tinha ideia de como matar gente, então. Ele viu os horrores da guerra. Ele viu os horrores da guerra, mas ele era um católico convicto. Pois é, então, isso que é interessante também. Ele era um cara muito religioso, que tinha esse lado aí que ele vivenciou a guerra, ele viu como é que era a guerra. E, além de tudo, ele tinha essa coisa, essa paixão pela literatura. Pela literatura e pela fantasia, né? Porque, na verdade, ele conseguiu adentrar nos livros deles numa profundidade que a gente só tinha visto assim... Não tinha visto. Não tinha visto. Acho que anteriormente a gente só tinha visto na Bíblia mesmo, assim. Exatamente. Personagens com histórias, assim, complexas, assim, com, como posso dizer, profundidade mesmo, assim. Personagens com profundidade. Isso nunca tinha sido visto antes do J.R.R. Tolkien. E uma criatividade gigantesca. O cara conseguiu escrever um livro numa época, assim, de guerra e ainda tinha essa coisa da língua também, né? Ele criou uma própria língua... Ele criou a língua élpica. É, exatamente. A língua élpica é uma língua completa criada por Tolkien. Exatamente. Possivelmente pode ser falada. E tem a linguagem das runas também, que seria a dos anões, né? Que ele também criou, que ele era, como foi dito, ele era professor. E o personagem principal dele, que foi criado, é a própria Terra-média. Que é o mundo onde se passa as histórias do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Que foi o início de tudo. Na verdade, ele criou um mundo, ele criou toda a flora, ele criou toda a fauna. Todos os livros têm mais de 500 páginas e 300 é de descrição, 200 é de aventura em si. E tudo veio depois dele. O RPG veio depois dele. O Holy Clean Player Game, que é o jogo que veio Dungeons & Dragons. E tudo foi influenciado por ele. Desde George Lucas, até qualquer... Stephen Spielberg. Stephen Spielberg. Qualquer autor de fantasia. Todo mundo lê Tolkien. O interessante do Tolkien é que ele foi amigo de um escritor também. É o C.S. Lewis, né? Que é o escritor de Crônicas de Narnia. Exatamente. Amigo íntimo mesmo. Amigo íntimo. Mas se ele tivesse... Se os dois tivessem vivos hoje, o Tolkien poderia falar... Toma! Porque o meu fez muito mais sucesso que o seu. Bem mais legal. O meu é bem mais legal do que o seu. É, o do C.S. Lewis, da Crônicas de Narnia, é um levado mais para o lado infantil, né? É, exatamente. Mas ele também ajudou o Tolkien nessa coisa da linguagem. É, ele também participava de um mesmo grupo de literatura, né? Os Inclins. Exatamente. Então, esse é o Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis. Então, vamos falar um pouco sobre Senhor dos Anéis. A gente teve aí o Senhor dos Anéis durante o começo dos anos 2000. O primeiro filme foi lançado em 2001, depois o segundo em 2002 e o terceiro em 2003. Começou com a Sociedade do Anel, foi para as Duas Torres e acabou com o Retorno do Rei. Todos dirigidos pelo Peter Jackson, que acabou assumindo a direção do Hobbit, que, a princípio, não ia assumir essa direção. Enfim, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas o Senhor dos Anéis, ele teve esse glamour ao redor dele durante esses anos, no começo dos anos 2000. Eu posso até dizer que ainda não tinha sido visto um filme... Uma adaptação de... Uma adaptação tão legal e tão grandiosa. Mesmo um filme que... Que outro filme ganhou tantos Oscars quanto o Retorno do Rei. Sim, alguns no passado, mas depois que... 7 Oscars no total na trilogia ganhou. Exatamente. O que é interessante do Senhor dos Anéis, que a gente tem que lembrar também agora, que está para estrear o Hobbit, né? É que a gente vai ver o que a gente... No cinema, o que a gente viu com Star Wars. Primeiro a gente tinha assistido episódios 4, 5 e 6. Depois de alguns anos, a gente assistiu 1, 2 e 3, que foram antes. E na verdade, então, o Senhor dos Anéis é a continuação do Hobbit. Sim, o Tolkien, ele escreveu o Hobbit e depois de muito tempo pediram para ele continuar a história. E aí ele escreveu o Senhor dos Anéis com mais profundidade. Até os filhos dele, que influenciaram muito a vida dele, também pediam mais histórias sobre os Hobbits. E foi então, tanto é que no livro Hobbit, o anel que o Bilbo encontra é um anel de invisibilidade, um anel de magia. Depois que ele decide que aquele anel é ou um anel, seria o anel do poder, seria o anel do Sauron, né? Que é dito como ou um necromante. Mas vale a pena a gente dar uma relembrada, então, no Senhor dos Anéis, de tudo que foi visto, que a gente pode usar de bagagem a hora que for assistir o Hobbit, né? É, o interessante é que a gente está falando de um filme que saiu em 2001, 2002 e 2003, que parece que foi ontem, né? Mas faz dez anos que ele saiu, faz dez anos que ele impressionou. É, ele foi um filme muito bem feito, né? Muito. Se você assistir hoje o filme, você já fica... Você ainda acha legal, né? Exatamente, porque a qualidade gráfica do filme é muito boa. Muito boa. A história foi muito bem adaptada, né? Como nunca tinha sido visto antes, né? Exatamente. E mudou totalmente, né? A partir daí você começou a ver adaptações de um modo geral, assim, de livros, de histórias em quadrinhos, assim, levadas a sério, né? Exatamente. E assim, o Senhor dos Anéis, ele conta a história... Vamos lá contar a história do Senhor dos Anéis. Porque, como o Henrique falou, ele vai, agora com o Hobbit, ele vai resgatar, vai mais ou menos contar como que surgiu o Senhor dos Anéis, né? É. Então, a gente... O que que conta o Senhor dos Anéis? Ele conta justamente a história de uma jornada de alguns anões, né? O Senhor dos Anéis, pra quem não lembra, assistiu o filme recentemente. Só alugue, hein, galera? Passa lá em casa que eu tenho os três lá em casa. Ou não. Ou não. O Senhor dos Anéis, ele começa contando a história, inicialmente, do final da Segunda Era, da Terra-média, que aconteceu o seguinte. O Sauron, que era o grande mal em Arda, que é o planeta onde fica o continente Middle Earth, Terra-média, ele tinha forjado vários anéis e dado pros líderes dos povos, que eram os elfos, foram dados três anéis, para os anões sete, para os humanos nove. E ele forjou um anel, que seria o um anel, que com esse um anel ele ia controlar todos os outros que tivessem os outros anéis. Legal. Eles descobrem, e há uma grande guerra, para tentar destruir o Sauron. Ocorre que arrancam o dedo dele, com a espada Elendil, quem arranca o dedo dele é o Isildur, que, com isso, o Sauron é destruído, o corpo dele, mas a alma não. E ele era para jogar o anel na Montanha da Perdição, que é a montanha onde foi forjado o anel. Então, onde ele foi criado era onde ele ia ser destruído. Era o único lugar que podia ser destruído. Exatamente. Mas a cobiça dos humanos era grande, ele não destrói o anel e fica com ele. Era um artefato que, para ele, era muito poderoso. Era um anel que ele poderia governar todo mundo, mas nunca é assim, né? Porque só o Sauron poderia governar todo mundo. Exatamente. Ele é emboscado, o anel se perde, depois de uma era de centenas de anos, o Sméagol, que é o Gollum, encontra o anel. Na verdade, o Deagol, que é o primo dele, encontra, o Sméagol mata ele. A gente vê isso no começo do retorno do rei. E o anel se perde, fica com ele, ele é expulso das terras dele, acaba se deformando, se deteriorando pela influência do anel, até que o anel é encontrado pelo Bilbo, que era um hobbit, na aventura que a gente vai ver no filme, agora que estreia dia 14 de dezembro. E o Bilbo fica com o anel. E o Senhor dos Anéis começa quando o Bilbo resolve ir embora, descansar, e dá o anel para o Frodofus, que é primo dele. O Gandalf, que é um dos grandes magos do Conselho Branco, que é o Gandalf, o Cinzento, ele fica curioso pelo anel e vai estudar. E ele descobre que esse é o anel do poder. E as forças de Sauron começam a se movimentar de novo para dominar a Terra-média, então ele fala, ó, você precisa levar esse anel e destruir. E destruir. E ele dá essa missão para um hobbit maldito. É, um hobbit, na verdade, está morto por outro. Por que ele dá esse anel para o hobbit? O hobbit são criaturas tão fascinantes, né, no conto dele, que elas não têm essa vontade de dominar o mundo, entendeu? Então eles não se sentem atraídos pelo poder do anel. Eles, na verdade, nem querem, eles não estão nem aí. Então é por isso que é mais fácil de um hobbit carregar esse anel. Porque qualquer outro que vai chegando perto do anel, isso a gente vê no decorrer da história, as pessoas que estão próximas deles vão ficando loucos, entendeu? Vão acabando querendo matar o Frodo, matar os hobbits, né? O próprio Frodo, ele vai, mas ele precisa de um longo período. É um longo período, ele vai começar a ficar louco lá só no... É, só o que aconteceu com o Gollum, ele era uma espécie. Exatamente. É, ele vai ficando louco, assim, mas depois do tempo, assim, mesmo assim, o anel ainda consegue ser destruído, né? Então, cara, o Frodo, eu acho que ele foi tão bem construído pelo... No livro, pelo Peter Jackson, pelo Elijah Wood, que é quem interpreta o Frodo, que é um dos personagens que eu mais odeio no cinema, é o Frodo. Eu acho um puta personagem frouxo. É, mas é frouxo. Mas imagina você, assim, você toma cerveja o dia inteiro, você fica lendo livros, você fica conversando com a galera lá, você tem uma vida de boa, cara. De repente, te dá um fardo, tipo assim, cara... De repente, vem um velho maldito. Cara, você tem que levar esse anel pra destruir, que senão vai acabar o mundo, cara. Se isso aí é falar... Mas isso aí até é uma realidade, assim, vamos colocar desse tipo, assim, porque ele não tava... Ele não era um cara preparado, entendeu? Não, lógico. Ele não podia chegar lá, bafando lá, tipo, vou matar mil orques, vou quebrar geral, porque ele não era um cara preparado, entendeu? Exatamente. Ele tava lá com... Foi dado fardo pra ele, porque ele realmente não era traído pelo poder do anel, entendeu? Na verdade, o Gandalf, ele pede pra ele levar o anel... Ele pede pra ele ir até a estalagem do bônem saltitante e ele ia se encontrar com ele. Mas o Gandalf, enquanto isso, ele vai pra sede do Conselho Branco falar com o líder dos magos, que é o Saruman, que é interpretado pelo Christopher Lee, vai estar no filme também. E o Christopher Lee, ele tinha entrado em contato com o Sauron através dos palantir, que é aquela bola de cristal que a gente vê, que é como se fosse um telefone mesmo, é um meio de comunicação. Você tem um e quem tem outro palantir se comunica com você. E o Saruman, ele prende o Gandalf e o Gandalf não comparece. E quem tava lá era o Aragorn, que era um ranger, né? É um guardião, que eles traduzem. É um ranger mesmo, é um cara amigo da floresta. E na verdade é descendente daquele Isildur que matou o Sauron. Isso, ele é o rei por direito em Gondor. Acontece que como quem rege Gondor não são reis, estão os regentes. Que no caso era o pai do Boromir e do Faramir, que era o rei Theod. Então, mas aí, beleza. Aí eles se encontram, né? Eles acabam indo, eles se aventuram e junto com o Frodo vai o Sam, que é o melhor amigo dele, que é o jardineiro dele, e outros dois hobbits que encontram por acaso, que é o Pippin e o Merry. E eles acabam indo primeiramente pra Valfenda. Valfenda é a última casa amiga dos elfos. É a sede, é a casa de Auronde. Auronde é o líder dos elfos dessa região. Tem vários lugares com várias tribos de elfos. Entre uma delas é essa Valfenda. E lá vai haver um conselho. Então, fica presente os anões, os elfos, os humanos. Os grandes líderes mundiais. Isso. E todos começam a brigar. Então, o Frodo escolhe pra si. Eu falo, não, eu levo, mano. Ele vê que ninguém ia conseguir. Exatamente. Então, ele escolhe. E o anel, ele faz fisicamente mal pra ele, entendeu? Porque o anel quer ser encontrado. É o que muitas vezes eles falam. O anel quer ser encontrado. Mas o que eu digo, que quando o Frodo é frouxo, é porque tem cenas que você fala, o Frodo é só o In-Way. Não escuta o karma. E ele escuta. Mas, ó, você no lugar dele estaria querendo usar o anel pro bem e a cara ia acabar se fudendo. É, é verdade. Eu já. O Frodo é um herói, mas mesmo assim eu não gosto. É, mas ele é um herói. É que é difícil cativar. Você tem o Aragorn, que é um líder. Um cara super legal. É cabeludo, barbudo, pirocudo. Exato. Não, é herdoção. Tem o Legolas, que até apelativa as coisas que ele faz. Não, o Legolas é o pirocudo das galáxias. É. O Guinley também é engraçado, que o anel só se ferra. Só se ferra. Mas o mais legal pra mim é o Gandalf. O Gandalf é. Eu acho ele é o cara mais sensacional no filme. O ator é ótimo. Ian McKellen. Sir Ian McKellen. Sir Ian McKellen. E o personagem é ótimo também. Sim. E a gente vai ter mais Gandalf no Hobbit, né? Que tem uma presença no Hobbit. Vai ter o Gandalf. Vai ter o Legolas. O pirocudo das galáxias de novo. Exatamente. Então vamos falar de Hobbit. Então a gente entendeu aí que existe todo esse universo do Senhor dos Anéis. Ele, o Hobbit, no caso o Frodo, que é sobrinho do Bilbo. Bilbo, é. São primos, né? Em segundo grau, sim. É, são primos em segundo grau e ele é escolhido pra levar o anel pra ser destruído. Isso. O Senhor dos Anéis é uma história pra salvar o mundo. Exatamente. E o Hobbit surge pra contar o que aconteceu antes disso. Isso, é. O Hobbit, como disse, já tinha sido escrito antes. O Hobbit é uma aventura. É literalmente uma aventura. Entendi. O Bilbo era um cara pacato. Era um Hobbit lá. O livro começa, né? Numa toca no chão vivia um Hobbit. Primeira frase do livro. Era um cara que vivia sua vida pacificamente como todos os Hobbits. Um dia chegou Gandalf. Fala, bom dia. Ah, bom dia. Tudo bom? Conversou um pouco e ele pergunta se ele pode voltar no outro dia pro chá. Os Hobbits têm várias refeições. Fala, tudo bem. Acontece que, quando bate na porta, tem dois anões lá. Se apresentam. Ah, pode entrar, Hobbit. Pela sua raça. São muito corteses. Bom, bem receptíveis. Convida. De repente, ele se vê no meio de uma festa com treze anões e o Gandalf. E aí, o que acontece... Tipo, deu merda. É. O que acontece é o seguinte... Tipo, as festas do Fred Mercury. É. Que com certeza tinha anão. É. Nossa, aliás. Vamos fazer um podcast do Fred Mercury. Pode. Facilmente. Exatamente. E aí? Acontece o seguinte. Uns 200 anos atrás, o Thorin, o escudo de Carvalho, é o líder desses anões. É o que tem a barba preta que você vê no trailer. Que aparece no primeiro trailer, ele cantando. Sim. Eles moravam numa montanha chamada Erebor, ou Montanha Solitária. Acontece que veio um dragão, que é o Small, o Terrível. E destruiu todos os anões e se apossou do tesouro. E os anões foram expulsos da Montanha Solitária. O que é que eles foram fazer na casa do Bilbo? Eles conseguiram um mapa. Quem conseguiu foi o Gandalf. E eles se reúnem pra ir resgatar o tesouro. E o Bilbo vai lá pra ser contratado, pra ser o 14º membro da companhia, pra ser o ladrão. Mas ladrão, no sentido aventuresco, seria o ladino. O cara que vai, assim, escondido pra roubar, entendeu? Não no sentido pejorativo. É uma profissão mesmo. E acontece que, por ocaso do destino, o Bilbo aceita. E a história do Hobbit é isso. Eles indo até a Montanha Solitária, destruir o dragão e pegar o tesouro. Só isso. Só isso? Só isso? Mas é algo que demora. São 14 meses a aventura em si. Daria pra fazer 3 filmes como o Peter Jackson tá fazendo? Daria pra fazer em menos? Daria. Acontece o seguinte. O Tolkien escreveu muito material. Principalmente nos apêndices do Retorno do Rei, que é o terceiro livro de Senhor dos Anéis. Apêndices são capítulos, são complementos à parte depois da história. Sim. O Peter Jackson, a produção dele, a Warner, tiveram acesso e autorização. Então ele uniu todas essas outras histórias complementares e juntou tudo pra fazer uma nova trilogia. Então é importante pensar no Hobbit. Vamos ver como ele vai ser dividido. Mesmo pra quem leu o livro, não tem muita ideia de como vai ser feito. É, o interessante é conseguir entrar nesse mundo do Tolkien, né? Esse mundo que ele criou aí, vai ser um pouquinho mais esse... de adentrar esse mundo mesmo, né? Que é um mundo muito mágico, assim. Exatamente, exatamente. Muito profundo. E assim, o Hobbit, ele teve uma série de curiosidades ao decorrer da produção do filme. E isso foi levado em conta porque era um filme que foi planejado pra ser feito. Ele começou a ser pensado em ser feito. Lá em 2008, quando começou uma briga, uma ação judicial lá e tal, pra quem ia realizar o filme, daí teve briga entre autor, herdeiro de autor, não sei o que, os Tolkien da vida começaram a brigar. Exatamente. Bom, aí chamaram, resolveram que iam fazer o filme e chamaram pra direção o Guilherme Del Toro, que é diretor aí de, por exemplo, ele fez Hellboy, ele fez o Labirinto do Fauno e é um dos diretores hoje, um dos melhores diretores que a gente tem na atualidade. Ele foi chamado, ele ia dar essa nova leitura, inclusive, porque como você tinha O Senhor dos Anéis sendo dirigidos pelo Peter Jackson durante os anos, o Guilherme Del Toro foi chamado pra dar essa nova contribuição. Porém, em maio de 2010, ele começou a sentir alguma dificuldade ali, ele chegou a se mudar pra Nova Zelândia e tal, só que ele começou a ver muita dificuldade, principalmente da parte financeira dos estúdios da MGM. E daí, o Del Toro resolveu pular fora do barco, ele falou que não aguentava mais, era muito atraso, era muito difícil conseguir o dinheiro e ele não quis mais continuar no projeto, ele viu que ali ia ser um negócio muito difícil pra ele lidar. O próprio Del Toro falou que essa foi a decisão mais difícil que ele tomou na vida, de sair dessa parte do Hobbit, inclusive pela grandeza do filme, né? Bom, ele falou que ia sair, todo mundo ficou assustado com isso e aí começou uma série de especulação, quem que vai assumir o filme, quem que vai assumir o filme, um monte de nome foi levantado, a gente tá vendo um pouco isso, inclusive, no Star Wars, né? E aí ele resolveu que ele ia continuar com o projeto, mas apenas na parte de roteiro ali e tal, ele ia ficar bem por trás. Na produção. Na produção e tal. E o Peter Jackson, que tava ali como produtor, envolvido só como produtor e tal, o cara pegou e falou assim, não, ó, tá tendo muita especulação, eu já conheço o universo, não sei o que, deixa que eu vou pegar essa bucha pra mim. E daí acabou as especulações. Peter Jackson assumiu a direção de o Hobbit e tocou ela do começo até o final. Só que o Guilherme Del Toro iniciou o projeto, né? Ele chegou a filmar algumas coisas, né? É, ele chegou a fazer parte das criaturas também, que é a marca registrada dele, né? Exatamente. A maquiagem, o estilo de adaptação, né? É. Não, e ele começou a dar essa cara e, no fim, ele saiu, mas o Peter Jackson resolveu manter essas coisas. Exatamente, ele manteve algumas características pra, inclusive, de uma certa forma... Acrescentar, né? Acrescentar, porque é super válido essa troca entre diretor. Bom, além disso, desse problema que foi, assim, um dos maiores problemas, que foram noticiados e tal, teve também muita especulação sobre quem ia fazer o Bilbo, porque é o personagem central do Hobbit. Então, tinha um monte de gente. Por exemplo, um dos que foram mais comentados que poderia ser o Bilbo era o Tobey Maguire. Quem é Tobey Maguire, Henrique? O Homem-Aranha Frouxo. O Hobbit, por lei, tem que ser frouxo. Exatamente. Chamava, até, assim, surgiu o nome dele, não que necessariamente chamaram, mas acabou caindo na mão do ator chamado Martin Freeman. Ah, eu lembro do Martin Freeman. Quem é que lembra do Martin Freeman? Ele é ator, ele faz uma série do Sherlock Holmes, né? Acho que ele é o Sr. Watson. Ele fez aquele filme, Simplesmente Amor, ele faz aquelas cenas peladas, assim, junto com uma outra menininha, assim. Ah, ele finge que ele é pornô. Ele finge que ele tá pornô com a menina, assim, ele fica conversando ali com a menininha pelada, também. Exatamente. Caiu na mão dele, né? E, assim, além do Maguire, outros foram cogitados, como o caso do Shia Leboeuf, que é um... O Shia Leboeuf, ele é um cara, ele é um bom ator, mas ele sempre faz o mesmo papel. Exatamente. Que nem o Michael Cera, né? Exatamente. Ele é sempre o mesmo cara, assim. Ele poderia até ter, né, assumido esse papel. Ele é aquele ator daquele filme do Camaro Amarelo, da música, né? Não, mas sabe que, Shia Leboeuf, ele fez aquele filme Constantini, né? E ele era bem mais menininho e tal. E ele é o mesmo cara, assim. É o mesmo cara. É capaz de ter crescido e ter virado o cara do Transformers, assim, mas é o mesmo. Personagem. Mesmo temperamento. Mesmo temperamento, mesma piadinha, mesma coisa. Exatamente. Bom, então a gente chegou aí, teve todos esses problemas na hora da produção do Hobbit, mas saiu do papel e eles pegaram o livro e aí dividiram o livro agora em três filmes. O que é bom também ter o Peter Jackson e o Guilherme de Autoro por trás do negócio também. Exatamente. Vai ser, vai ser, vai ser, mostra a grandeza do projeto só. Exatamente. E a ideia do filme é que seja lançado agora, no final de 2012, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Já traduzindo no português, né? É. O nome do filme. Daí em 2013 seria O Hobbit, A Desolação de Smug, é isso? Smug. Smug. E em 2014... É o nome do dragão que invadiu lá o pente da montanha solitária. Em 2014, o terceiro filme com o Hobbit lá e de volta outra vez, que já seria o final dessa nova trilogia. E vai ser exatamente o link com o Senhor dos Anéis, né? Exatamente. A ideia é que ele feche dando link pro Senhor dos Anéis. Isso vai ser muito legal também, né? Com certeza. A gente conseguir rever essas coisas e até como certos elementos do Senhor dos Anéis se fizeram por causa do Hobbit, né? Sim. Porque quando o Hobbit acaba, existe já até um conflito lá no universo, né? Assim, e o que não é explicado no livro do Hobbit, mas tem nesses apênteses e o Peter Jackson vai colocar no filme assim. O Gandalf fica sumindo no meio das aventuras dos três anões e o Bill. Entendi. E ele some e vai viver as próprias aventuras. E o que ele foi fazer é que o Sauron, antes de ter o nome dele, do Tolkien inventar, ele era chamado de O Necromante. E ele tava numa parte da Floresta das Trevas, acho que na parte sul, e o Gandalf vai lá pra expulsar ele. Então a gente vai ver no filme o Gandalf contra o Necromante, que é o Sauron, certo? Porrada dos dois. Show. Porradaria total. Que a gente viu no Senhor dos Anéis. É. Pois é. Que é o... Ruínas de Dol Guldur, que se chama. E a gente vai conhecer também o Reino do Legolas. que fica na Floresta das Trevas. O Legolas personagem não existia, mas o Peter Jackson vai colocar lá o Orlando Blum. É um personagem que todo mundo acha legal e não tem porquê não ter ele. Você vai mostrar o rei, vai mostrar os príncipes. O velho vai mostrar ele fazendo acrobacias muito loucas lá ou não? Com certeza. Nem que seja uma estrelinha. Matando monstros assim com facilidade. Nem tem monstros, mas eles vão colocar lá no caso algum. E outra coisa legal também é que os anões, eles têm... Quando eles são irmãos, eles têm os nomes muito parecidos. Então é o... Oin e o Gloin. É o Bifuro, o Bofuro, o Bombur. É o Ori e o Dori. É o Mori. O Filho e o Kili. O Gloin. Que é o Oin e o Gloin. O Gloin é o pai do Gimli. Do Senhor dos Anéis. E é o Elf. O Deus, cara. Não, os anões. Ah, os anões. Os anões. Bom, o Senhor... O Hobbit. Olha aí, eu já me... O Senhor do Hobbit. O Senhor dos Hobbit. O Hobbit, ele vai estrear agora, essa semana, no dia 14 de dezembro de 2012. E, com certeza, vai levar muita gente para o cinema. Ah, uma das curiosidades legais de falar do Hobbit é que ele está sendo filmado... Em 48 frames por segundo. 48 frames por segundo, exatamente. Que deve ser um negócio fantástico se você for assistir ele numa sala de cinema que tenha uma grande tela em cinemark, exatamente. Tem que ir num cinema muito bom para você assistir o filme, porque daí você vai ver a qualidade. Exatamente. O filme foi todo filmado na Nova Zelândia, onde já tinha sido filmado o Senhor dos Anéis. Então, a gente tem todo aquele ambiente de volta do Senhor dos Anéis, muito verde, montanha. Aquela fotografia fantástica do Senhor dos Anéis, a gente vai continuar vendo no Hobbit, com certeza. A esperança é que o Peter Jackson mantenha aí, né? Ele tenha uma mão boa para os três filmes. Agora tem que encerrar isso aí, cara. Eu também acho difícil encerrar. Pode preparar separar os Oscars. É mesmo? Pode separar nos Oscars aí, galera, que o bicho vai pegar. Ele vai vir forte mesmo, com certeza vai levar alguma coisa de efeitos especiais. Porque, ao contrário do Frodo, o Bilbo é um personagem, assim, é o mais legal de todos, assim. Ele e o Gandalf, né? O Gandalf é o Gandalf. Mas o Bilbo é muito legal, você torce por ele. Porque ele é um cara que sempre viveu uma vida pacata, de repente ele está no meio de um monte de anão, um guerreiro lá, lutando com o Troll, com o Orc, com o Goblin, no meio de guerra, dele desesperado, assim, e vai aprendendo a lutar. E ele acaba salvando sempre os anões. Então você vai pegando, assim, carinho, você vai torcendo. Você quer saber o que vai acontecer com ele cada vez mais. Então, galera, vá ao cinema, sexta-feira, sábado e domingo. Vai estar passando lá. Se não for na cidade na próxima, com certeza assista o Hobbit, que vai valer a pena, com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Trilha sonora enviada pela Suzana Santos através do Facebook. E a trilha, a trilha é do filme favorito do Henrique. O filme que fez o Henrique ser o homem que ele é. O homem que ele sempre quis ser. É uma linda mulher. Não? Ah, mas ajudou você passar por aquela época da menstruação. É, me ajudou. Foi mais. Exatamente. A trilha é do Crepúsculo. Grande Crepúsculo. A gente já fez aí um podcast que você pode escutar, que são filmes de vampiro. A gente falou muito sobre Crepúsculo. Explicamos o mundo do Crepúsculo. os filmes que saíram. Agora o Crepúsculo chegou ao seu final. Nunca mais vamos ver Crepúsculo no cinema. Que é bom para alguns, ruim para outros. Não fala duas vezes que é capaz de nossa outra. Exatamente. Então, fica aí com o Crepúsculo. E o filme chegou ao seu final. Muita gente elogiando o filme do Crepúsculo. Falando que o filme foi muito... Esse parte 2 foi um dos melhores filmes que saiu da saga aí. O filme que saiu em novembro agora. Na metade de novembro do dia 16. Mostrou aí o que aconteceu com a Bela. Com quem a Bela será que ficou? Com a Fera. Exatamente. Com a Fera. Ou não. Bom, o filme Crepúsculo levou com certeza muitos fãs para o cinema. E tem uma legião de fãs. Leva os fãs ao delírio, galera. Ao delírio. Mas é isso aí. Vamos escutar mais um pouquinho da trilha sonora enviada pela sua... Gizana Santos da saga Crepúsculo. Vale a pena escutar. A trilha é muito legal. A música é muito bonita. O filme, ele levou muitos fãs. E com certeza a trilha também vai ter muitos fãs também. O filme, ele levou 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 muitos fãs também. Chegando ao final de mais um podcast. Agora o podcast CinemaSol número 20. O último podcast de 2012. Muita tristeza, comoção. As pessoas chorando na rua, fazendo passeados. Porque não quer que o podcast pare por duas, três semanas. Mas a gente está aqui firme e forte. E a gente vai ter que parar. Porque a gente precisa também descansar um pouco. O podcast ainda trabalha, né? Mas vocês sabem que leva quase dois ou três dias. Para a gente conseguir gravar tudo isso aí. É. Reuniões de pauta. Reuniões de pauta. Muita coisa. Mas a gente precisa dar essa descansada. Esse break. Inclusive, para a gente pensar em um novo formato de podcast. A gente quer trazer coisas novas para 2013. Bom, para o último podcast de 2012. Nada melhor do que uma frase sensacional que o Henrique vai trazer para a gente. Qual é a frase, Henrique? Da semana. E na verdade, você tem que pensar que tem que ser uma frase tão boa. Que é até o próximo podcast, entendeu? Não, 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 não. Faça duas frases. Mas você entende, tá? Então, você vai ter que trazer um negócio muito bom. E vai ter que inspirar as pessoas até lá. Elas vão ter que, no Réveillon, vão ter que estar pensando. Meu, aquele negócio lá. Meu, vou pegar a vida. Vou pegar a vida. Essa frase aí dessa semana é a que a gente... A primeira que eu penso quando eu lembro é de Senhor dos Anéis. Que eu acho que mostra muito do espírito do que é o filme. Que é na batalha final, a hora que eles estão tudo na frente lá dos portões de Mordor. Aí está o Ginny e o Legolas, que é um anão e um elfo que são inimigos mortais. E a frase é o Ginny falando para o Legolas que ele fala assim... Nunca pensei que lutaria ao lado de um elfo. Mas ao lado de um amigo, isso sim. Que mostra total assim... Não há mais diferenças. Que a amizade supera tudo. Supera cor, raça, etnia, religião. Ele mostra outra coisa assim que os filmes do Tolkien tem, né? Que é a honra, né? É a amizade, é a cooperação. É aquele negócio assim... Não, a gente tem que fazer. A gente tem que ir junto. É o bem maior, né? Eu nunca vou te abandonar. Essas coisas assim. Exatamente. A frase é fantástica. Você vai fazer muitas pessoas felizes no ano. Chorar. Não, então fala de novo. Fala de novo a frase. Nunca pensei em lutar ao lado de um elfo. Mas ao lado de um amigo, isso sim. Olha só. Agora tocou o coração de muitos elfos e anões. E fadas. E vampiros. Obscorescentes. É isso aí. Podcast Cinemação. Chegando ao seu final. Último podcast do ano. Agradecer a todos pela audiência. Muita coisa boa ainda vem por aí. Muitas novidades para 2013. A gente está preparando uma série de coisa nova que vai chegar. A gente não vai divulgar agora porque é tudo surpresa. Mas assim, vai vir muita coisa. Mas vai vir muita coisa boa por aí. Já está sendo feita. Está sendo testada. E com certeza, a opinião de vocês, a divulgação, compartilhamento que vocês fazem, ajuda muito. E com certeza, o Cinemação vai crescer mais e mais. 2012 foi um ano fantástico para a gente. O Cinemação começou o podcast em 2012. A gente está no número 20. Foram 20 semanas de podcast direto. Sem falhar. Quer dizer, a gente falhou uma vez que era um feriado. No começo, entre o 1 e o 2. No começo, a gente deu uma... Estou começando ali. A gente estava começando. Mas nasceu o podcast. Hoje é um filho que a gente tem. E com certeza ele vai crescer. Vai ficar melhor. A qualidade vai aumentar. A gente está trabalhando aí para tentar trazer uma qualidade melhor ainda no podcast. Para todos os nossos ouvintes. Henrique, muito obrigado por mais um podcast feito. Por mais um podcast realizado. Você realmente manteve aí a conduta nos últimos. E está de parabéns. E muito obrigado, então. E até o ano que vem. Rafael, é um prazer aqui gravar mais esse último podcast do ano. Obrigado para você. Obrigado para o Aether, que está aqui mais uma vez fazendo companhia. ajudando a gente. E obrigado para todos os ouvintes que o podcast é nosso. A gente faz para vocês ouvirem, para vocês comentarem, curtirem. E sempre darem opinião, né? Deseja Feliz Natal e próximo ano novo para todos, por favor. Feliz Natal, próximo ano novo. Muito presente, amigo secreto. Não vai comprar no I-99. Tem que comprar coisinha boa de 5 reais. Mas economiza que em janeiro tem que pagar IPVA, IPTU. Meio passo de novo. Está aí chorando. Dequinho, obrigado pela participação mais uma vez. Sempre bom contar com você. E provavelmente em 2013 você será escalado mais vezes. Com certeza. Sempre que puder. Sempre que vocês quiserem. Estarei junto aí. Fazendo piadinhas e comentando besteiras aqui. Com certeza. É isso. E uma oportunidade única aqui, que é o podcast, de falar sobre cinema, que é uma paixão de muita gente e a minha também. Muito obrigado, galera. Feliz ano novo. Feliz Natal. Como muito panetone com sorvete. Feliz Natal para o Daniel também, que não está aqui. Feliz Natal, Daniel. Você que deve estar escutando o podcast agora em 2016. Porque provavelmente você não teve tempo de escutar. Comendo um chocotone e diet. Diet, é. Fazendo planos para 2013. Então o Daniel com certeza vai estar aí com todos os seus comentários apimentados em 2013. E piadas. E piadas. Piadas enlouquecedoras. E olha, Dani. Em verdade, vos digo, os caras não xingaram você. Não xingamos em nenhum momento. Em nenhum momento. Pois é, a gente aceita o seu sumiço de vez em quando. É isso aí, galera. Feliz Natal. Próspero ano novo para todos. E até o ano que vem. O podcast Cinemação número 20 fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho